Recentemente, ainda nesse mês de fevereiro, a Cipsoft decidiu abrir 6 novos servidores de Tibia. Dos dois mais extremos tipos de PvP, 3 optional e 3 retro hardcore. Como de costume, um de cada tipo, em cada uma das 3 localidades de servidores. Desde o lançamento de Rombra, lá em 2017, que nenhum servidor novo vinha me hypando. Eu até criei char em alguns, mas eu nunca senti muita vontade de realmente jogar em nenhum deles. Eu sou o Douglas Dias, e praticamente 2 anos depois do meu último hype, novamente eu me animei com um novo server. Dessa vez, a Sombra, o mais novo retro hardcore brasileiro do Tibia. E eu já vou começar essa série comentando que eu decidi vir pro servidor, provavelmente pelos motivos errados. Por mais que ele seja um server retro hardcore, eu não vim pela War ou pelo PvP. Recentemente eu tenho visto muita gente aproveitando o início de servidores pra farmar muita Tibia Coin. E toda vez eu penso, da próxima eu vou tentar também. E como eu não tinha grandes expectativas de uma guerra em servidores sul-americanos, a minha ideia era aproveitar o começo do servidor pra farmar o máximo possível. E assim que, da mesma maneira que hoje tá macabra, a Sombra se tornar um servidor vazio e dominado, aproveitar pra jogar o máximo que eu puder. Todos os meus problemas no jogo sempre envolvem a comunidade. E quem me acompanha sabe que servidores vazios me atraem bastante. Esse é um dos principais motivos, inclusive, pra eu ter ido jogar em Zunera. Na minha cabeça, a Sombra seria, no futuro, como uma Zunera com ping baixo e a possibilidade de transfer. E eu já vou logo dar um spoiler dessa série no começo. Eu desisti dessa ideia. Lembrando, é claro, que esse vídeo é um oferecimento dos nossos parceiros. O link deles tá na descrição do vídeo. Se você curtir esse vídeo, não esquece o seu like. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E se você quiser realmente ajudar o meu trabalho, torne-se um membro aí do grupo do canal, clicando aí embaixo em Tornar-se um Membro. E é claro, você também pode me ajudar em ver algumas Tibia Coins pro meu personagem. Mas ao longo dessa série eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e a gente começou no servidor com a nossa rotação normal, que todos que acompanham o canal aqui já devem estar acostumados e até meio cansados, né? Só que, daquele jeitinho de Hardcore BR. Skeles em Downport, até poder sair de lá. Depois Hot Warming, até ter level e dinheiro suficiente pra Exhoritera. Só que isso enquanto eu tomava PK e ignorava os caras. Aí eu aproveitei pra treinar uma ondezinha de ML pra melhorar a Hunt. E depois eu fui pro Cyclops no Exhoritera. Enquanto também tomava PK e ignorava os caras. Até que finalmente eles perceberam que só estavam gastando dinheiro à toa e vazaram. Já no level 25 eu decidi voltar pra City, treinar mais uma onde de ML, que me deixou com o ML 42 graças aos loites da minha conta. E daqui pra frente a gente vai começar uma saga pra tentar caçar nos lugares que eu queria. E vocês vão perceber ao longo dessa série que eu não tive uma vida fácil no começo de Assombra. Eu fui experimentar a Hunt de Stoney Refiners e eu mal pisei na Cave de Corins. E como eu fiz com os outros dois times que me atacaram, eu simplesmente ignorei e continuei indo pra minha Hunt. Eu cansei mais ou menos meia hora, peguei o level 27 e... Bom, mais um PK. Tchau, 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 tchau. Além de ter tomado o PK, eu levei uma trap muito feia. Simplesmente por ter subestimado os caras e pensado que eles não tentariam me chutar. Depois de tankar o máximo que deu, justamente pra forçar eles também a gastar um pouco e mostrar pra eles que dar ataque nessa faixa de level é algo caro e que não vale a pena, eu finalmente morri e voltei pro level 26. Tirando o PK, a gente parecia muito boa pra minha faixa de level. E eu então decidi esperar só meia hora e voltar pra lá. E os mesmos caras que tinham acabado de me matar estavam lá na Cave. Eu imaginei que eles não seriam tontos a ponto de novamente pegar a PZ-15, gastar dinheiro, vendo que da outra vez eles não tinham ganho nada com isso. E eu meio que acertei. Eles realmente não tentaram me matar de novo e dois deles ficaram simplesmente dividindo a Cave comigo. E foi aí que eu recuperei a level 27, refilei e voltei pra Cave. Quando finalmente a Hunt tava começando a ficar boa e eu tava sozinho nela. Bom, dessa vez eu consegui fugir e bem do lado de fora da Cave tinha mais uma PT. Foi aí que eu imaginei que essas duas PTs iriam brigar por causa da Cave. E eu fiquei esperando isso acontecer pra possivelmente caçar. Eu tava errado. Eles na verdade se juntaram e novamente... Bom, pois é. No level 20 já tinham players reunindo mais de 10 cabeças pra dar PK. É algo bem nonsense no servidor novo, mas aconteceu. E esse foi só o comecinho de toda a treta que rolou no começo desse servidor, só pra eu conseguir caçar. E novamente, algo que tem me limitado, atrasado e até atrapalhado bastante esse comecinho de servidor é o fato de eu ter vindo pra esse servidor com pouquíssimas tibiacões. Então se você quiser ver mais conteúdo de Assombra aqui no canal, você pode enviar algumas tibiacões aí pro share Burned Out e me dar uma forcinha tanto pra upar quanto pra me manter pelegando e consequentemente criando conteúdo pra vocês. Se você curtiu o vídeo, não esquece do seu like. E se você quiser ir além de ajudar com tibiacões e realmente dar uma força pro trabalho aqui do canal acontecer, você pode, é claro, se tornar um membro clicando aí embaixo no botãozinho. É só R$8 e ajuda demais a manter o meu trabalho funcionando. Até o próximo vídeo e valeu! E aí Obrigado.